Aí rapaziada, paramos aqui no Ponta Grossa aí Valeu, 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 valeu Agulizado tudo na cena aí, ó Pessoal parando a limpeza aí Tô começando mais vídeo com o canal do Bruno Garcia Tá frio pra cacete Ó que escaneão bonito Você tá doido Vamos dali Vamos botar o carro, rapaz Ai, acendeu Botar os carros pra desfilar, né Paramos pra dar uma mijada aí, rapaziada Parou em peso aí Vambora, aí a duplinha Chacoanha na coca Chacoanha na coca Aí, ó E o Carradão tendo acesso pra Carradão Aqui, vamos lá ver, hein Aqui, esqueça Esqueça tudo, pai Vamos dali Vamos dali Daqui pra ali o Porto Alegre Vamos descer o Curitiba ali Daqui a pouco o 101 Vambora Ah, esse daí não funciona, pai Esse rádio aí não funciona, tem lá Ah, então deixa sem É, deixa sem É, depois eu vou arrumar ele Eu arrumei o do azul primeiro Tem que ter cuidado pra não quebrar o gancho, senão lascou Ó o chinelo aí, ó Vai cair o chinelo Vambora, pesada O pai quer ligar o rádio, mas não tá funcionando o rádio Ah, velho, né, parou o tempo Não pode parar Vamos dali Vambora É o carro Aí, ó Ó o povo tá em peso aí, ó Daí, rapaz Belezeira É nóis Tá lá, tá lá, tá lá atrás, lá, ó E tá duro, piazada Vai aí, guisada Chegamos no Curitiba aí Vambora aí Atravessando o contorno agora Ah, trepidação aqui é feia, viu, bicho Cê tá doido Ó, descrito Cê tá doido Trepidação aqui é feia, hein, piazada Meu Deus do céu Complicado demais Pula tudo Pula tudo O pai levou as multas aqui esses dias com a FH Você não acredita? Coitado, ele não viu Ó o moleque O pai levou as multas aqui nas viagens pra trás Faz parte Piazada, aqui pega, viu, apazado Quem pensa que não, Curitiba pega E Ponta Grossa tem dois que tá pegando agora Vambora ali Daqui a pouco eu vou cair na 101 ali Olha, nossa, essas pontes aqui, eu vou falar pra você Olha, esse contorno aqui de Curitiba Deus do limbo Vai baixar o caminhão no homem Cê tá doido Ai, ai, não Quando livra a pista aqui, ó Quando não vem ninguém, tem que cair pra cá, ó E daí dá uma escapada Nas ondulação Senão cê não aguenta, bicho Olha, na câmera fica clarinha a noite, ó Essa lente nova é boa, né, rapaziada? Eu gostei Deu outra imagem nos vídeos Vambora Chacoalhando a coca Se botando Até a pouco ela acende Eu vou parar pra comer um negócio ali Eu tô azul de fome, viu? Quem tá com fome é eu E o pai também, coitado Rapaziada, eu sou aquele tipo de cara que é assim Eu embarquei no caminhão e eu não paro, não Ai, eu vou até o arroz secar É difícil eu parar, hein Não paro nem pra comer O pai não tá acostumado Depois eu vou parar ali na 101, ali Oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Chamou na seta, né E nós vamos que vamos KM 592 Volvo de Curitiba O dia que eu comprar o meu Robocop Zero Eu quero vir buscar ele aqui, ó Na Volvo de Curitiba Ah, ali, ó Será que é aqui ou já passou? Nem sei Eu sei Aí, ó Agulizado, não descrito Em menos de um minuto, três descritos É nóis, pesada, satisfação total Sem vocês não é nada Olha o outro ali, ó Olha o outro piscar na luzinha É, eu não sei no organal Família da TR Garcia Ah, e lembrando, eu vou fazer umas camisas da TR Garcia Camisa, boné especial da TR Garcia Fiquem ligados aí O que esse carro tá parando aqui, né Olha o carro do carro Vambora Daqui a pouco o 101 é o pau Que cena do oi Chacoalha com a paradinha pra lavar os para-brisas, pesados Olha aí Lavamos os para-brisas, pegamos as águas Falou aí, irmão, abraço, tá? É nóis aí Rapaz parou, ele que me acompanha de miliano Estamos aqui pra chegar na serra do Garuva, aqui do Joinville Pensa no frio que tá pesado Pensa no frio Mas é um frio Vou botar uma calça daqui a pouco Vai mastigar alguma coisa ali Pegamos água, lavamos os para-brisas E vamos continuando a carrada Deixa eu tirar uma foto aqui Tirar as fotos pra usar na capa dos vídeos, né Ai, que frio que tá Que frio tá duro Vamos ver se pega uma foto massa aqui Aqui pega Aqui, ó Que frio tá duro, ó o carradão Nossa, ficou lindo demais esses dois caminhões Puta merda, olha aí, as fotos loucas aqui Vamos partir, né Continuando a viajada aí Porque estamos na 101 BR-101 é o palco do momento Vamos encostar pra lá agora Ui, que gelo, que gelo Que gelo Leandro, você quer encostar ali? Vai na frente Vamos embora Vamos encostar com o meu negócio ali A dupla A dupla do momento Os carros do horário Você tá doido Vou botar pra desfilar, eu disse É top demais, gente exata Você tá maluco Que viajada massa que tá sendo essa Ah, vamos achar uma varinha aqui Nossa, olha a cara do cara como é que tá torta Olha a cara do rapaz, o tanto que entortou Coitado Olha Perigo Tadinho O cara do rapaz entortou um monte Que coitado Olha Vou encostar aqui na saída Que achar uma varinha pra nós Mastigar alguma coisa, pesado Tá frio, hein Você tá doido A serra do Garuva Essa serra aqui é perigosa, meus amigos Ainda mais chovendo Essa serra aqui já é um perigo, né pai? Chovendo, então piorou, né? Olha, gente Olha a pista, né? Começou a chover agora Pô, bafé A solta tá almeando Aí pega a água Pô, óleo Aí põe a rua Porque não é boa, não O cara dá um L aqui É doi palito Cê tá doido Já vai, tô fazendo Acertou ligar o freio motor aí? É, olha, tá ligado Ah, ele não é muito bom, não Mas ele ajuda Na marcha certinha assim, ó Ele segura E aqui O freio motor Cê tem que empunhar pelo menos O mil e sete cento e o mil e oitocentos Contei mil e quatrocentos aqui, ó É, eu tô em mil e quinhentos aqui Tô de terceira reduzida Que marcha que tá aí? Essa Ah, positivo Já baixei caixa Porque aqui o diferencial é longo, né? O mesmo tá correndo mais que eu É, o diferencial aqui é longão Cê tá doido, motorista Chuva que Deus manda Já foi assim pra fumaça Já demora Caramba, nesse chulhadinho que nós tá aqui Não com a ser, não, é? Rapaziada, qual que é a dica? Eu e meu pai Eu aprendi com o pai, né? É descer É subir, né? Por exemplo Cê tem que descer da marcha que você subiria Eu subiria aqui numa quarta Numa terceira Então eu coloco pra descer a mesma marcha Quer ver? Eu vou perguntar pro pai Ô pai, pra descer a serra Tem que ser a mesma marcha que sobe, né? Mais ou menos É positivo, quer? É isso aí mesmo? Entendeu, rapaziada? Meu pai que me ensinou É, ele vai subir até numa quarta reduzida, né? Aqui nós colocamos uma marcha a mais Ainda pra descer mais na segurança É, foi aqui, ó Eu tô com um pouco mais de 20 mil quilos O pai tá com um pouquinho menos Então, assim É duas coisas A carretinha é dois eixo Né? Aqui, no caso, eu tô com quatro eixos no chão só Então não dá pra ratear E o Scania mais velho Ele não é bom de freio Igual um caminhão novo, né, rapaziada? É mais ou menos isso Que você tem que levar em consideração E, ó Eu tô pisando no freio Só no fio da picada mesmo Só o pai de conta, tá ligado? Ó, 30 por hora Descer serra é sem pressa Descer serra não é brincadeira Não é brincadeira E tá chovendo bastante, ó Chubiscando, sereno Ó o pai vindo lá, ó A luz dele é forte, né? Você tá doido É, é É O cabelo era mais completo que tinha, né? Farol em tudo É que ela é top Aí, rapaziada Vamos descendo aí Então é o seguinte É descer devagar Pra não esquentar os freios também Né? Se você precisar frear tudo lá embaixo Lascou Do modo que nós estamos aqui, ó Tá tranquilo Mas tá fumaceando É a fumaça do caminhão Vai pra gravar A minha carreta? A minha, a tua não A tua é a minha esquerda, tá aí Parece que a minha Tá fumaceando lá no fundo, será? Não, deve ser A fumaça do cavalo aí, né? A minha carreta É o descavamento, né? A gente passa por lá de cá É mesmo Quer passar eu aqui pra ver? Pode ir, vai lá, né? Se tivesse uma caminhada, tinha dado sinal Eu fui Ah, coitado, bem? Ah, vai lá A minha carreta A minha carreta Passa eu pra mim filmar você passando aqui Passa aqui Vou dar uma segurada Aí, ó Vou dar uma seguradinha a mais aqui, ó Não, tá fumaceado não É fumace do caminhão mesmo Tá? Baixa a dianteira Tem que tá lembrando, pai, ele esquece Tá não Tá fumaceando não Tá tudo certo Olha o carro ali, ó Olha o carro parado aí, ó Tá doido Vamos descendo aí, rapaziada De boinha aí Não deixa descer não Segura A não ser Junta de uma vez Dá uma fumaceadinha Mas ou é a fumaça aí A água, sei lá A água, a água e a água e a fumaça do escape Positivo, mas segura o guarda aí Vamos lá, mas aqui tá pronto aí não Eu tava descansado, não foi? Eu tô só no freio motor É, tô só no freio motor Ele acende a luz e vai tá só no freio motor Ah, só imagina A área de escape aí, ó Aí salva a vida Rapaziada, vou continuar descendo aqui Prestar atenção Daqui a pouco eu volto com vocês aí, beleza? Vamos descendo aí, ó Vou falar pra vocês O V8 chegou aqui na medida Tá, mas quase seco O tanque 12 tá com esse tanque cheio Como é que com o V8 eu fiz coleta Eu fui na oficina hoje cedo Eu fui numa outra oficina antes Fiquei admirado, hein? O V8 tá seco Esse tanque tá seco? Esse tanque tá cheio? Parei pra colocar 200 litros aqui Tamo aqui chegando em Barra Velha Na 101 aí Cê tá doido V8 chupa combustível, hein? Nossa, agora eu fiquei de cara Temos aí, ó Ó, os escritos Temos aí, ó A duplinha é pesada 101 é o palco do momento Vou botar 300 litros aqui Acabar de chegar no Arananguali Aí lá em Arananguali eu acabo de encher, tá ligado? Vamos, Dale Já lá, vamos para a brisa lá Então tá suave Só por, Dale É, o carro passou a nós e capotou Pode passar a nós e as opiniões, né? Tão boa Tão boa O cara passou a nós, descendo a serra Passou o pedágio ali pra chegar em Joinville E capotou o carro, pesado Nós vinha embalado e não conseguiu parar Na curva Cê tá doido Tamo aí, ó Vamos abastecer e daqui a pouco tamo na pista de novo Os guris tão só por Dale, né? Cê tá doido Tamo indo aí Passando o Paulo Lopes Chegando no Imbituba Chacoalhando a coca Ó o pai E aí Tá doido Tá doido Esse caminhão é bonito, hein? E os diretão Derrubando o túnel Tá doido Tá doido E aí E aí Boa Ó Tá doido Chacoalhando a coca Chacoalhando a coca Chacoalhando a coca Eu não sei andar ruim Nossa senhora Não sei Pode tá chovendo Tô frio Boa Eu não sei andar ruim Pegado Não falo assim Deixar aberto Nossa senhora Meu grito tá aberto também Meu grito tá aberto também Nossa Tá um ré de vela lá Deus oliva É a base que eu faço Não desviar do navio Esse aqui Cê tá doido Que casado Uma mina aí Daqui a pouco Tamo ali Atravessando Imbituba Tubarão E tamo lá no Curiciúmo Araranguá Tamo chegando Araranguá E depois Porto Alegre amanhã Cê tá doido Aí rapaziada Chegamos em Araranguá Na verdade Nós chegamos E fomos dar uma dormidinha Porque também Chegamos Era 7 horas da manhã Deu boa Eu gravei um pouco menos Pra vocês Porque nós tava Pra chegar já Tamo aqui Tamo aqui no No QG do Gedão Vim aqui pra usar Um pouco da internet E como a nossa carga É pra Porto Alegre Mas é pra meia noite Então nós vai ficar aqui Até depois do almoço E aí de tardezinha Nós acabamos de descer A 101 né E agora tá aí Olha aí como é que ficou legal As carradas rapaziada Quero dar uma dica pra vocês Aproveitar que o caminhão Tá parado aqui E é o seguinte Quando você for Alongar um para-choque Da sua carreta No caso eu fiz esse para-choque Com 25 do chão Vou dar uma dica pra vocês Faz com 30 do chão Não faz com 25 Essa aqui eu fiz com 30 Tá vendo? A azul ela tem 30 do chão De para-choque É que aqui o piso é torto né Mas olha como é que o do 112 Tá bem mais perto Tá vendo? O do 112 pega em qualquer lugar Que você vai passar Ele pega Entendeu? E a azul não Então quando você for levantar Uma carreta Faz o para-choque Com 30 do chão É o ideal Então ele fica pegando E fica comprido E fica legal Agora aqui o 112 Ele pega em qualquer lugar Olha aqui Quatro dedos E aqui a gente chegou também Um pneu do 112 Tá murcho rapaziada O pneu de dentro aqui Deve ter furado Tá saando de fora Pode ver que ele não tá nem tão sujo Tá dando uma murchadinha Depois a gente vai achar um lugar Pra nós calibrar ele um pouco Botar um pouco de Garnele Porque como eu falei Eu tô comprando Quatro Michelin novo Pra cá E quatro pra lá né Então eu vou bem dizer Que é a última viagem Desses pneus aí Mas chegamos Tamo aqui Tava Esse caminhão Tava até que a cortina puxada Aí Aí aqui ficou Show de bola Aí rapaziada Agora nós vamos achar um almoço Pra nós E Vai dar boa Se Deus quiser Ó o inscrito ali Top pesada Valeu Então é isso aí Vocês que acompanham a nossa vinda Daqui a pouco Tamo descendo mais um pouco Eu ia passar pretinha Lavar as rodas Mas Tá chovendo rapaziada Pegou chuva lá Depois de Curitiba também Lá em Joinville E daí Ficou mais sujo Eu falei Ah nem vou parar pra lavar né Nós só paramos aquelas horas ali Pra Lá em Ponta Grossa Um pouquinho Aí paramos Paramos depois Pra comer o negócio Lavar o para-brisa E paramos pra passear um pouco Já estamos 12 horas aí De Londrina aqui Carregado Foi uma viagem que rendeu né Vazio eu faço em 10 horas Mas carregado Depois 12 horas Ficou de bola Me chamo meus amigos Pendo nessa Um beijo e abraço Até o próximo vídeo Que eu arrumo uma amduçada De mais um pouquinho depois Porque eu também não sou de ferro Né rapaziada Então é isso aí Pendo nessa Um beijo e abraço Até o próximo vídeo Valeu a noite Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau